Primeiro lance de perigo é do Nordeste, nesse chute de fora da área, a bola vai pra fora. Victor tenta pro Paraíba, a bola bate na marcação de Riquinho. Mais uma bola alçada na área e quem afasta é a zaga do Nordeste, evitando perigo. Aí sim, Gil, arremate de fora da área, a bola explode no travessão do goleiro André, viu? Primeira boa oportunidade do jogo, Clara, nesse chute de fora da área que explodiu na trave. Paraíba tenta, essa jogada aí, num biquinho, a bola passa raspando a trave desse chute, hein? Você vê aqui os melhores momentos de Paraíba e Nordeste, falta pra equipe do Paraíba. Boa jogada na entrada da área, quem chuta é Kiko Fidelis, com o campo molhado, faz a defesa em dois tempos. Mais um ataque do Paraíba, esse chute sem direção pra fora. Cobrança de escanteio, no primeiro pau a cabeçada vai, sem direção, tiro de meta. Já no segundo tempo, nesse lance perigoso, grande defesa de Fidelis, hein? A queima-roupa, mais um chute perigoso que o Fidelis foi buscar no cantinho. Cobrança de escanteio e Jason subiu lá em cima, abrindo o placar, 1x0 para a Iba. Cruzamento pra área, a zaga afasta, Mateuzinho domina e recebe a carga, pênalti. Na cobrança, Wesley bate bonito, fazendo o segundo, 2x0 para a Iba. Contra-golpe do Nordeste, chute cruzado, a Lola passa lambendo a trave. Cobrança de escanteio e Alex aproveita a sobra, fazendo o terceiro do Paraíba. Paraíba 3, Nordeste 0. E ainda teve esse gol anulado aí, falta marcada em cima do jogador do Nordeste. Obrigado. 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 O que é isso?